Eu quero pedir um voto de vocês, eu quero pedir que vocês transformem o seu voto em mais 10, em mais 20, em mais 40, em mais 80, que possamos fazer uma grande corrente, uma grande corrente, pra que o bem vença o mal, e o bem vai vencer o mal, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Você tem a força, e pode decidir, você é Mirinho, para progredir, Xa-la-la, Mirinho, pode bem, sim, pode bem, Mirinho, para decidir.